É gol, é gol, é futebol, é esporte, show! É gol, é gol, é futebol, é esporte, show! Já estamos de volta, futebol, esporte, show! Obrigado, viu, fera, pela sua audiência, TV Sorocaba, SBT! Bom, vamos agora com uma história incrível, várias histórias, na verdade, que o esporte carrega, que o esporte traz pra gente. Estou aqui, ó, ao lado de Aline Tarício, que é uma baita atleta também, né, Aline? Que categoria! Pra falar de atividade na pandemia, a gente sempre tem que ressaltar que, independentemente dos protocolos, qualquer atividade é muito benéfica. Vamos conferir histórias incríveis, só no treino, só na atividade, dá só uma olhada. A vida, ela é um eterno desafio, e o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Se exercitar não é uma questão física, né, é uma questão de vocês colocarem em primeiro lugar e estar bem consigo mesmo. Dentro do boxe, ele percebe que ele não é só mais um, mas aqui ele tem nome, ali ele percebe que todos estão junto com ele, ele não é sozinho. O cross-training são exercícios funcionais de alta intensidade, uma junção de modalidades como o atletismo, que a gente trabalha a corrida, movimentos ginásticos como barra, alguns abdominais também, e o trabalho de força, né, que vem do levantamento de peso olímpico, que é o LPO. É um treino bem intenso, assim, e ao longo do tempo que você vai pegando a prática, vai ficando um pouco mais fácil, mas o negócio é você sempre ir se superando, né, você sempre ir se desafiando cada vez mais. Por conta da própria pandemia, então, a galera tem sentido uma grande preocupação com a saúde. Pessoas de todas as idades têm procurado, homens, mulheres têm procurado bastante. Eu estava em fase de crescimento, então eu estava precisando me mexer. Eu nunca pude ficar parada, mas por conta da pandemia isso acaba acontecendo. Eu fiz aula experimental e daí eu fiquei até hoje. A partir de 15 anos, a gente tem trabalhado com esse pessoal mais novo, o pessoal mais velho também tem procurado. Eu cheguei aqui na Insider pesando 132 quilos, fui super bem recebida. Ela chegou aqui com a gente com um grau de obesidade, com bastante problemas no joelho, dores articulares, e ela transformou a vida dela treinando com a gente, né. O pessoal me incentivou muito, eu consegui eliminar 40 quilos. Os remédios, eu me livrei de todos os remédios que eu tomava, remédio de pressão, remédio de colesterol, estava pré-diabética e consegui me libertar de tudo isso. Além de perder peso, ela ganhou uma nova vida, né. Sem contar a qualidade de vida que eu ganhei, né. Hoje ela vem treinar de bicicleta, por exemplo, ela vem já fazer uma atividade, chega aqui, ela treina e vai embora de bicicleta. Vem de bicicleta e andam de bicicleta por um dia e todo, né. A gente costuma falar que ela é um exemplo pra gente, né. Já faz mais de dois anos que ela está com a gente, praticamente desde quando a gente inaugurou o boxe. Eu posso dizer que eu tenho uma vida antes do cross-training e uma vida depois do cross-training. Os treinos coletivos, eles ajudam muito nessa questão. Então, além de você vir pro seu boxe, você treinar todas as suas capacidades físicas, melhorar sua força, melhorar sua flexibilidade, perder peso. Venho porque eu gosto, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu me sinto muito bem aqui. A gente tem um aluno aqui, ele veio com bastante dificuldade de interação social. Ele já estava indo pra faculdade e a mãe relatou pra gente que ele tinha muito essa dificuldade. Após ele iniciar com a gente, né, tudo mudou. Então, ele vem aqui, às vezes, meio que travado, ele vem aqui um pouco pra baixo, mas ao encontrar pessoas que estão, talvez, na mesma posição que ele, ele acaba se soltando mais. E isso ajuda, com certeza, na vida dele lá fora também. A minha intenção em treinar sempre é estar sempre bem, sempre procurando a melhor forma que eu possa estar, física, mental e de todas as formas. Vai trabalhando a mente, vai trabalhando o seu emocional e você vai ficando bem. O que vale é a sua vontade e a sua determinação de ir em frente. O segredo é só vai, se não tá motivado, vai, coloca a roupa de treino e vai treinar. Aqui a gente tem aquele lema, você consegue sempre, né? Deixa a preguiça de lado e vem, porque no final vale muito a pena. Que bacana, tá vendo? Você, de repente, aí, sedentário, não faz nada. Olha só, a cada história, o esporte, ele é maravilhoso, né, Aline? Ah, super, né, Marcelo? Eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Ah, com certeza, né? Muita gente fica em casa, pandemia, desanimadão. Faça a atividade que mais lhe agrada, que com certeza não só o seu corpo, mas também a sua mente, vão agradecer. Mas agora, meus amigos, já não dá mais tempo, ó, relojão estourando, encerrando o programa, mas sábado que vem a gente volta, hein? 1h45, todo sábado, aqui na TV Sorocaba SBT. Aline, obrigado, até semana que vem. Obrigada, eu, Marcelo, até a próxima semana, uma ótima tarde pra vocês. Que categoria, obrigado demais pela sua audiência, viu, fera? Abraço, valeu, tchau. Futebol, esporte, show, show de bola, hein? Show, show, show de bola, hein? Só tem fera, parece uma... O juiz apitou, é bola rolando Time de primeira, só fera jogando Com Marcel Capretes no comando, liderando Notícia, cultura e muita informação Está de parabéns, é tu que brilha, meu irmão Aqui Xandão do Rap, rimando na TV Mandando papo reto diretamente pra você Porque é gol, é gol, é futebol, esporte, show É gol, é gol, é futebol, esporte, show É gol, é gol, é futebol, esporte, show Show de bola, hein? Show, show, show de bola, hein? Só tem fera, parece uma... Show, 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 how Show, 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 how